Boa tarde, boa tarde Feira do Livro, boa tarde Praça Charles Miller. Estamos aqui dando prosseguimento à nossa programação de debates aqui no palco da praça. Eu queria agradecer a presença de vocês, convidar quem está aí circulando, batendo perna pela praça, para chegar mais. Nós vamos ter nossa primeira discussão hoje sobre ficção. Então nós tivemos mesas aí pela manhã, mesas de não ficção, sobre matemática, falamos também sobre história e agora nós vamos falar aqui no palco da praça sobre dois livros de autores estreantes. É uma matriz muito importante para a literatura, a nova geração de autores. E a gente tem um orgulho grande de ter programado esse debate aqui. Eu queria avisar também que às duas da tarde, às 14 horas, lá no auditório Armando Nogueira, a gente vai ter o Caetano Galindo e o Marcos Banho, ou Marcos Bagno, que são esses dois linguistas, tradutores, autores de livros sobre a língua portuguesa, que vão discutir então... É só o Galindo. O Galindo tem duas participações aqui na feira, peço desculpas. Então ele vai estar conversando com a Eliana Alves Cruz, ali no auditório Armando Nogueira, às 14 horas. Então o autor de Latim em Pó, que é um livro aí que fez a cabeça de muita gente, muita gente está comprando esse livro e lendo. Eu convido vocês. Mas agora a gente vai começar o nosso primeiro debate, então. Eu queria convidar ao palco a nossa mediadora, Maria Carvalhosa. Maria, seja bem-vinda de volta à Feira do Livro. Maria, escoltada pelo café. Maria está aqui, seu microfone. Dá um beijinho aqui. Tudo bem? Gente, a Maria vocês conhecem. Ela é crítica literária. Ela também é editora de audiolivros na Supersônica, um projeto que ela criou com outras pessoas e que teve agora há pouco uma sessão incrível. E colabora com a 451 sempre que possível, né, Maria? E ano passado já esteve aqui também fazendo a Feira do Livro. Obrigado pela presença. E aí, quem vai conversar com a Maria? São a Yara Biederman. Yara, venha cá, por favor. Seja muito bem-vinda, Yara. Por favor, tome o seu lugar ali na... Obrigada. E o Odorico Leal. Seja bem-vindo, Odorico Dodô. Então, são dois autores estreantes nas mãos da Maria. Essa mesa, nós vamos ter, excepcionalmente, as perguntas feitas por microfone. Então, eu peço que façam aí... Levantem as mãos e vai ser um número limitado de perguntas, tá? E pedimos que sejam breves e que terminem com pontos de interrogação. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Tá ligado? Alô? Boa tarde a todo mundo que está aqui. Meu nome é Maria Carvalhosa. É uma alegria estar mediando essa mesa com o Odorico Leal e a Yara Biederman. Essa mesa se chama Tantra e os Canibais. em homenagem aos livros recém-lançados de ambos. Tantra e a Arte de Cortar Cebolas, da Yara Biederman, foi publicado pela Editora 34, uma semana atrás, eu acho. E Nostalgias Canibais foi publicado pela Editora Iné em maio passado. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é que eu fiquei muito curiosa a respeito de como vocês montaram a ordem dos contos. Eu acho que são, enfim, a gente está falando de um mesmo gênero, livros de contos, só que eles têm características específicas. Os contos da Yara, eles transitam por gêneros muito distintos, às vezes. Você vai desde o Guia de Viagem do Walk on the Wild Side, editado pelo Lou Reed, que é uma paródia que você faz, até, tipo, instruções a respeito da arte tântrica de se cortar cebola. E o Odorico, por sua vez, ele tem, eu percebi pelo menos, uma certa comunicação entre os contos, assim. Eles criam algum tipo de elementos e personagens que aparecem mais de uma vez, assim. Então, é isso. Eu queria perguntar sobre a ordem e também sobre o processo de, enfim, ao longo do tempo, como que se são contos de anos diferentes, de períodos diferentes. Ah, eu queria pedir para vocês se apresentarem primeiro, porque eu esqueci. Oi, boa tarde. Bom, primeiro, eu queria agradecer a todos vocês que saíram nesse domingo frio para vir aqui. Queria agradecer à Feira do Livro, ao Paulo Werneck. Que é uma alegria estar aqui na Feira como autora, minha primeira vez de autora. A Maria, pela leitura generosa que ela já fez, ela já contou. E o Odorico, por esse livro maravilhoso. Bom, então, eu sou jornalista, é meu primeiro livro. Sou editora da 451, que está fazendo essa feira maravilhosa. Meu livro, esses contos que estão no livro, são contos que eu escrevi ao longo dos cinco ou seis anos. Eu comecei a escrever aos cinco ou seis anos atrás. Então, tem contos mais antigos e contos mais recentes. Mas eu fui escrevendo os contos e chegou uma hora que eu achei que eles tinham, apesar de serem diferentes, eu achei que eles tinham um livro ali, daí juntei e comecei, enfim, comecei a procurar editora, essas coisas. A ordem dos contos, é legal você perguntar, porque ela mudou, acho que, pelo menos três vezes. A primeira ordem que eu fiz, eu pensei, era até um outro título do livro. O livro ia chamar Guia de Bolso para Viagens para o Lado de Lá, que é o nome de um conto. E, na verdade, me ajudou muito a fazer a primeira organização, que é essa ideia de Guia de Bolso para a Viagem. Então, ele tinha uma organização que tem a ver com essas perambulações, com essas errâncias, esses pequenos deslocamentos, que eu acho que isso é uma coisa que tem em comum nos contos do livro. Todos têm coisas muito, talvez, cotidianas, mas sempre com um pequeno deslocamento. E me ajudou a entender esse livro como um todo. Daí eu cheguei, e o meu editor, o Betito, da 34, sugeriu, não, mas acho que essa ordem fica, vou mudar, fazer assim, assim, assado. Mudamos, fizemos uma primeira mudança. Quando eu voltei, porque é esse processo de vai e volta com o editor, quando eu voltei, ele falou assim, não, eu falei com outras pessoas, acho que aquela ordem primeira que você fez é melhor. Voltamos para a primeira ordem, com uma ou outra diferença, e daí começou. Mas daí eu comecei a falar com algumas pessoas do título do livro. E o título do livro, O Lado de Lá, Viagens para o Lado de Lá, na verdade, é que eu não achei nenhuma tradução em português boa para Whiteside, porque, na verdade, esse conto, quem escreveu foi Lou Reed, eu só dei uma psicografada, e ficou essa coisa. Daí, quando eu falava para as pessoas, elas achavam que eram contos além da morte. Era uma coisa, sabe, uma coisa... E daí eu falei, não vai rolar esse título. E resolvi... Tantra é a Arte de Cortar Cebolas é o título de um dos contos, e, na verdade, é um bom título. Maravilhoso. E daí, nossa, com Canibais ficou perfeito. Então, daí voltou para esse... Escolhemos esse título e daí chegou-se numa... ordem diferente dos contos, que mudou... E é assim, acho que porque... Também eu tinha escrito alguns contos há muito tempo e outros há outro tempo. Eu acho que essa ordem que ficou agora tem mais a ver, talvez, com o meu atual momento. Eu acho que a outra ordem era uma coisa que eu tinha pensado já há mais tempo. Então, é engraçado também isso, quando você tem coisas que você faz há muito tempo. Até eu queria perguntar depois para vocês, se você também também como foi o seu. que depois você olha... Aliás, é legal isso também. Você escreve, deixa, deixa, deixa. Quando você relê, é uma outra coisa, talvez, uma outra leitura. Mas foi isso. Superobrigada. Maravilhoso. Essa era uma das minhas perguntas também. Por que você tinha traduzido Wild Side por lá de lá? Foi um problema de tradução mesmo. Alguém tem alguma ideia? Porque é muito difícil. Lado selvagem, essas coisas, acho um pouco difícil. Então, não sei, eu não consegui outra palavra, então ficou essa mesmo. A ideia é a ideia de um passeio pelo submundo, mas fica um pouco muito carregada a expressão submundo. Então, é difícil, mas... Posso ir, então? Bem, no meu caso... Bem, primeiro, queria agradecer a todo mundo por estar aqui. Somos dois autores estreantes, praticamente desconhecidos, então eu não consigo imaginar por que razão vocês compareceram aqui ao evento. motivações obscuras, enfim. Então, cai uma sombra sobre vocês. Mas agradeço muito ao convite pela Feira do Livro, ao Paulo, supergentil de convidar, num primeiro livro, estar podendo falar aqui para um público tão interessado mesmo em literatura, que veio para essa feira. Agradeço à Maria pela leitura. Ela mandou uma mensagem muito gentil quando a gente estava combinando esse papo. Agradeço à Yara. E agradeço à minha editora, à Inê, e à minha queridíssima editora de texto, à Sofia Mariucci, que está aqui. Bem, esse livro foi um... acaba sendo um resultado de dois anos de escrita muito... de uma escrita... anos de 2022 e 2023, em que eu escrevi muito, escrevi febrilmente. Febrilmente não, porque, o primeiro sintoma de febre, como homem, eu desabo na cama. Então, assim, escrevi bastante. é importante, mas... aos poucos... o primeiro texto que eu tive em mãos que me fez realmente pensar numa concepção de um livro, de contos, foi esse texto que seria inicialmente o conto-título, que seria O Paraíso Canibal, que é essa história desse canibal imortal que vai atravessando séculos de história brasileira e vivendo várias profissões e se despindo dessas identidades subsequentes, como se fosse pele de cobra. E, quando eu escrevi esse texto, ele foi meio que um redemoinho que foi puxando outras possibilidades. Então, ele sempre teve desde o começo. Eu imagino que é uma coisa que no seu livro talvez tenha acontecido algo semelhante. você tinha alguns textos basilares que seguravam a estrutura do livro. E, no caso, nossos livros também têm uma grande diferença numérica. O livro dela tem 21 contos, o meu são apenas cinco textos, cinco narrativas. Mas foi um processo longo, e um processo, na verdade, muito próximo de discussão com a minha editora. Não é um texto... O livro que eu enviei para a editora não é precisamente o livro que saiu, passou por várias modificações que só tornaram realmente o livro mais afiado e mais potente. num primeiro momento, a origem mesmo do livro tem a ver com esse momento em que eu sempre escrevo já há bastante tempo e sempre penso em publicar, mas eu vi essa brecha quando a editora Aine anunciou que lançaria essa coleção de literatura brasileira contemporânea, de ficção contemporânea. então eu pensei que eu já traduzia para a Aine, eu esqueci de me apresentar, obviamente, eu sou formado em letras, a Yara é formada em jornalismo, eu sou formado em beletrismo, formação em letras, e sou tradutor, já traduzi do inglês, traduzi alguns autores importantes, mas sempre escrevi, tinha esse projeto de lançar um livro, e tal, mas quando a Aine teve essa brecha da Aine com que eu já tinha uma proximidade por traduzir, eu resolvi, é sempre um momento delicado quando você está lidando com um editor para quem você traduz, porque no final das contas esses editores são seus empregadores, porque eu vivo de tradução, então são meus empregadores e você não quer abalar uma boa relação com um empregador enviando um original, é uma suprema deselegância no meio literário é enviar uma original, então, assim, mas eu cheguei, não, é uma coleção de literatura brasileira contemporânea, então, esse é o momento, e eu mandei e, assim, a Sofia era encarregada e ela leu e curtiu e, a partir daí, a gente começou um longo diálogo que passou por vários cortes, edições, mas sempre tendo esse conto Paraíso e Canibal como o Norte. Por ora, vou ficar por aqui. Que bom que você fez essa extrema deselegância, porque temos um livro maravilhoso aí e acho que tem algo de muito transgressivo de um humor muito afiado, como você falou também, nos livros de vocês dois, assim, que está presente no próprio título. Os dois títulos, eles são esse meio, essa meio junção de duas partes, assim, né? Tem o Tantra e a Arte contra Cebolas, Nostalgias Canibais, tem uma coisa que fica meio em suspenso, esquisita, e que tem muito a ver com alguns dos temas que vocês escolhem abordar, assim, temas mais misteriosos, obscuros, escuros, tanto nesses contos, nesses primeiros que dão o tom, mas em muitos outros, assim, sobre... O Odorico tem um conto... Ah, tem toda a coisa dos Geturinhos, que para nós é muito familiar, assim, uma horda de pessoas que tomam Getúlio Vargas como bandeira, e você também, Yara, tem vários tipos diferentes de temas obscuros. Eu queria perguntar como vocês lidam com essa dicção de humor, e também como vocês lidam com as outras dicções que vocês têm por serem pessoas que já trabalham com escrita em outros gêneros, no jornalismo, na tradução, como que essas outras vozes entraram ou não entraram para produzir um texto ficcional. Bom, oi. Não sei, essa coisa dos temas obscuros, eu não sei nem dizer, acho que eu não sei, é obscuro para mim também, um pouco. Eu acho que ficou um pouco assim, acho que tem... Está todo mundo um pouco meio perdido nos contos, e eu também. Espero que os leitores não fiquem tão perdidos, e daí também essa parte boa, que, na verdade, um livro, todo mundo acha assim, você faz sozinho, não faz, é todo esse vai e vem com editores, etc. Até no meu caso, o meu livro começou a ser feito porque, enfim, eu sou jornalista, eu escrevo direto, escrevo para viver, porque eu ganho meu dinheiro disso, mas eu não estava escrevendo ficção. E, para começar a escrever ficção, eu comecei a fazer o curso de escrita com a Noemi Jaffe, que eu vi que ela estava por aqui, não sei se ela ainda está, que na escrevedeira. Então, esses contos também foram muito trabalhados lá. Então, não só a Noemi, como todas as pessoas que fazem o curso junto comigo, também mexeram, me ajudaram a chegar no que chegou esse conto. e depois o editor, toda essa aí de volta que você faz, que eu acho que é isso. É muita generosidade das pessoas mexerem no nosso texto também. E é aquela coisa. E também é bom você começar a ver isso antes, principalmente o primeiro livro, sei lá. Mas tinha uma outra coisa que você falou. No meu caso, acho que é muito influenciado pelo jornalismo, sim, que é o que eu escrevo, é o meu trabalho. Então, eu acho que são curtos, tem a ver talvez com isso, é quase um vício profissional, porque eu tenho que cortar, 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 fazer caber naquele espaço pequeno. Então, eu acho que a minha linguagem é influenciada muito por isso. E talvez essa coisa mais seca e curta também acho que tem muita influência do jornalismo. Sei lá, poucos adjetivos, que é tudo que eu sou obrigada a fazer, nem que eu quisesse. Eu não quero mais também fazer de outro jeito, talvez. E acho que é isso. Os seus contos, eles são curtos e certeiros, são geralmente curtos de duas ou três páginas, e são sempre narrados de dentro do caos do personagem. Ele está sempre em uma situação, uma espécie de situação limite, e não tem muito discurso sobre o personagem, é sempre... É muito discurso indireto, livre, é a manifestação do mundo do personagem. Mas todos têm essa... Você estava falando, que são todos meio perdidos, e eu também. Todos os personagens têm... Estão meio que buscando uma espécie de... de plenitude, como a Noemi já falou na orelha do livro, mas também busca-se uma espécie de autoilusão. São personagens de uma extrema carência. O primeiro conto, por exemplo, é um conto fabuloso, esse conto que abre o livro dela. É uma mulher que vai, na noite de Natal, ela vai ao supermercado e um menino de rua interpela e pede ah, será que você pode comprar isso para mim? E ela diz, vai ver, vai fazer a feira dela e esquece de comprar o que o menino tinha pedido e acaba levando depois, na saída, o menino ainda está lá, e ela convida o menino para ir para casa jantar com ela, uma ceia de Natal. Assim, essa armação é fabulosa e o desfecho é incrível. Mas você se pergunta sobre as motivações dessa personagem. Por que ela está fazendo esse gesto de levar esse menino para dentro de casa? E o texto da Yara é muito intrigante por isso, porque ele não dá nenhuma resposta para você, nenhuma resposta clara. É um texto muito em aberto e, no caso dela, você não sabe se é por uma questão de culpa social ou só pela solidão ou uma forma de mitigar uma injustiça precariamente. E todos têm esse elemento. Eu acho bem interessante. Agora, no meu caso, essa questão dos temas, como tem esse texto sobre o canibal imortal, que é o conto-título, Paraíso Canibal, que seria o conto-título, inevitavelmente, é uma coisa que transparência em alguma crítica que já saiu, é uma relação com o Macunaíma, que seria... E é inevitável ter uma relação com o Macunaíma, por ter essa figura de um canibal imortal e tal, mas ele é mais precisamente uma... Por um lado, você pode ler como uma releitura, não exatamente do Macunaíma, mas de uma certa interpretação do Macunaíma. porque o Macunaíma é um texto extremamente complexo e que, muitas vezes, ele é reduzido numa interpretação de como, por ter aquela questão do herói sem nenhum caráter, teria essa ideia de um... Enfim, como se o Macunaíma, enquanto herói de nenhum caráter, fosse uma personificação de uma certa visão colonizadora. e é uma leitura válida, interessante, mas eu acho que o livro é bem complexo, o projeto do livro, então eu não diria que seria uma releitura do Macunaíma, mas é mais uma releitura dessa interpretação. então, na verdade, eu nem tenho absoluta certeza de por que eu comecei a falar sobre o Macunaíma, mas... só estou pensando nos meus temas, é que ela falou sobre os meus temas e eu fiquei pensando sobre os meus temas, que são temas obscuros. O Paraíso Canibal tem esse tema que não é exatamente obscuro, que é um tema bem no coração da cultura brasileira, mas tem outros temas, você citou o Getulinhos, que é um dos contos, que é um grupo político que, de certa forma, ali ele encarna uma espécie de... ao mesmo tempo é uma velha esquerda que tem um certo toque, assim, um esquerda ariano-suaçuna, mas que também tem um elemento sebastianista, assim, mas, ao mesmo tempo, um pouco conservadora, que aí entra em conflito com esse outro grupo político, que é o secto da morte, secto do riso da morte, que são uma turma patriota. E os Getulinhos, eles dialogam, assim, com essa... eles entram, já desde o nome do grupo, Getulinhos, eles dialogam com a história do Brasil. O Getúlio Vargas, ele aparece no Paraíso Canibal. O Paraíso Canibal, ele começa no século... em 1500, assim, e atravessa até o presente. Ao longo do livro, você falou também da questão da dicção, ao longo do conto, eu tentei jogar com os estilos, assim, então, a primeira parte do conto, eu escrevo num estilo mais próximo dos... dos grandes... daqueles cronistas viajantes que circularam pelo Brasil, fazendo, assim... Nossa, no começo, a primeira linha do livro é, tipo, como é que é? Os fortins dos... São, tipo, três palavras muito cabulosas e específicas dessas cartas de navegação que eu tive que pesquisar. Batéis, fortins e maçarandubas. O livro começa com três palavras, assim, indigestas, mas... Mas, ao longo do texto, a ideia que eu pensei é que, ao longo do texto, o estilo vai se transformando, junto com a sociedade, o estilo vai se transformando. Então, a primeira parte é nesse estilo dos cronistas viajantes, a segunda parte é uma coisa que dá um salto para o século XIX, tem uma longa sessão no período Vargas. A última sessão já é uma escrita mais ligeira, mais ágil e, consequentemente, a parte também é bem mais curta. E, nos outros textos, tem um estilo mais uniforme, enquanto no Paraíso Canibal é um estilo realmente meio prometeico, proteico, que vai mudando e tal, mas os outros estilos têm um estilo mais uniforme. Posso falar uma coisa? Nós estávamos conversando sobre isso, a questão da concisão, meus contos são muito curtos, o Nostalgia Canibais, às vezes, podemos pensar quase em uma novela, mas, na verdade, acho que tem muita concisão, porque Nostalgia Canibais é uma hipopéia que você consegue fazer em um conto, e isso é concisão também. É mais ou menos assim, como se um ativista do clima tivesse entrado no quadro do Debré, jogou uma sopa, mais do que Macunaíma, é um ativista do clima que jogou uma sopa no quadro do Debré. Legal. Eu queria te fazer uma pergunta também sobre essa concisão, Yara, que é uma coisa que o Odarico falou e que eu também senti muito enquanto eu estava olhando, é que tinha... O final dos contos, ele parece que você fica na beira de alguma coisa que vai acontecer. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, nesse caso do conto que a moça leva um menino para jantar, daí acaba e você não sabe o que aconteceu, o caroto foge, não é? Pelo que eu me lembro, e daí ela não consegue mais achar ele. Tem outro conto também que é um casal que se muda junto para uma casa, e daí tem vários barulhos, assim, é um conto muito barulhento de marteladas e tal, e daí a obra, e daí a moça fica escutando um barulho de onda e você vai meio acompanhando a loucura dela e ela tentando achar um mar que não está lá e, de repente, o conto acaba e você fica meio... Tem uma série de finais possíveis que ficam... Você joga com isso também, com os finais possíveis que pairam sobre a gente. Eu queria te perguntar sobre essa escolha que vira meio uma linguagem própria do seu livro. Tipo, eu sou inimiga do fim, porque é uma escolha mesmo essa coisa. Tanto que esse conto que você citou agora, eu tinha feito um final mais explicadinho e eu cortei. Então, é realmente uma escolha não ser... Eu acho que... Eu não quero levar o leitor na mão. Eu acho que pode ter muitos finais e, às vezes, eu fico pensando nem eu sei direitinho como vai acabar essa bagunça toda. É, assim, se vocês lerem o livro da Yara, esses desfechos são realmente pequenas aulas de como encerrar um conto de forma ambígua, com várias sugestões interessantíssimas. Outros não. Um outro tem um desfecho, aquele desfecho bem contístico, em que a compreensão do conto, do que estava acontecendo de fato, só acontece no final. Como aquele... O último, não sei se é o último, da personagem que sai na rua, uma senhora que está andando na rua, tentando voltar para uma casa e não encontra essa casa, a casa não existe mais. E tem essas duas pessoas a perseguindo, um homem e uma mulher de branco e ela não sabe bem quem é. e, ao final do conto, você tem aquele estalo. Então, é interessante. Tem tanto... Tem essas duas modalidades de desfecho contístico nos contos da Yara. Tanto o desfecho ambíguo, sugestivo, que você fica... Será que é isso mesmo? E você fica um pouco pasmo que seja talvez isso. E outros que você tem essa revelação epifânica sobre o sentido do conto. muito interessante. Eu queria também, retomando essa fala sobre o Makunaí, Madariko, te perguntar porque a história do Brasil é um tema que você revisita nesse conto, especialmente, com o olhar desse canibal imortal, mas ela também reaparece ao longo dos próximos contos, com a coisa dos getulins e tudo mais, mas também com o próprio conto do cara que vai fazer concurso público e etc. Isso é algo que também aparece de forma... Esses fatos históricos de forma mais fugidia no seu conto, Yara, mas no que você... que aparece o assassinato da Marielle. E é um conto que também ele não... Ele vai tecendo um pouco uma... Pelo menos como leitor, me trouxe muito algo que eu senti nesse momento desse fato histórico que aconteceu, que todo mundo aqui viveu, que foi a iminência, o medo de enlouquecer frente a situações desesperadoras que estavam acontecendo. Vocês escreveram, vocês dois, há cinco anos, você e a Dorico um pouco menos, não me lembro quando você falou, mas vocês escreveram durante o período histórico que a gente viveu que os fatos desesperadores estavam sempre batendo à nossa porta, assim, diariamente. e, enfim, a produção da ficção tem algo de negociação com a realidade. Eu queria perguntar como que foi isso, o quanto que foi, enfim, esses temas se infiltrando em desejados, o quanto que foi também uma maneira de poder trabalhar isso tudo. Eu acho que esse conto que aparece a Marielle foi feito muito a quente mesmo, e, aliás, eu acho que eu até escrevo isso no conto, que escrever a quente não é recomendado, porque... Mas foi, foi... Eu comecei a escrever esse conto no dia que teve a... Logo depois, quando teve a primeira manifestação lá no MASP, foi a primeira coisa, e eu estava em casa falando assim, será que é hora de sair? Não sei o quê. E ele realmente foi escrito nisso, depois eu comecei a trabalhar e acho que tem aquela... Muito isso, essa situação enlouquecedora que a gente estava vivendo na época, e acho que isso também tem no conto, e essa tentativa de... Por isso que, essa coisa de não explicar muito, a tentativa de explicar que essa coisa que eu usei com o manual, porque tem o manual de doenças psiquiátricas, que eu uso muito no livro, tentando enquadrar aquilo que a gente estava sentindo num sintoma, e, na verdade, a doença é o país. Então, esse conto foi feito bem à quente, bem quando aconteceu. No meu caso, a relação com a história... Bem, na composição, na organização dos contos do livro, a ideia é esse primeiro conto, O Paraíso Canibal, que começa em 1500 e vai até o presente. E, a partir desse, é como se ele levasse o leitor até o presente, e, a partir de então, os quatro últimos contos se passam todos no presente, no tempo contemporâneo, e todos dialogando com questões bem... decisivas da nossa época. todos esses dois contos que têm esse elemento desse grupo político dos Getulinhos, ele dialoga muito com essa questão toda, com essa cisão social que se agravou de 2018 para cá, e, assim, que o tecido social vai se desfazendo, e parte desse texto dos Getulinhos foi escrito, ainda na pandemia, naquele momento em que esse caos político talvez tenha chegado ao paroxismo, porque, de fato, tinham pessoas morrendo e ideologias se atravessando no meio de uma situação tão desesperadora. mas tem outros temas, tem esse tema do concurso público que eu acho que é um tema super... que está na pauta de grande parte da população brasileira e que era... talvez fosse... não tivesse sido contemplado, não sei bem, talvez tenha sido contemplado, mas eu quis, de fato, contemplar esse tema do concurso público, como essa espécie... Ontem saiu uma resenha na Folha sobre o Nostalgias Canivais e a resenhista fez uma resenha maravilhosa, não pelos elogios, mas pela leitura profunda que ela fez e tal. Ela fala sobre que um dos fios condutores do livro é a ideia do Éden. E, assim, faz todo sentido. O primeiro conto é o Paraíso Canibal, então, começa desse Éden perdido em que estão... em que esse canibal imortal, ele, em vez de ser um herói sem caráter, ele passa a ser um herói sem caráter quando ele vai aderir ao paradigma do colonizador, que é esse paradigma do progresso. Então, ele vai sempre passando de identidade em identidade. Ele vira chefe da empresa do açaí. Sim, é. Do açaizinho aí. Ele vira fotógrafo, empresário do açaí, depois vira violonista clássico, enfim. Então, mas, ao mesmo tempo, o segundo conto é Os Gatos, são dois gatos, mas tem essa ideia desse paraíso perdido, desse Éden perdido. O segundo conto são esses gatos que estão preocupadíssimos porque a dona não pagou o aluguel e eles vão ser desalojados e estão preocupadíssimos porque, para eles, o apartamento, para eles, é o Éden. Eles não querem voltar para o Brasil porque eles cresceram, eram gatos de rua que foram resgatados. Então, para eles, o Brasil é um terror, a última coisa que eles querem é voltar para o Brasil, eles querem ficar dentro daquele apartamentinho perfeito no nono andar. Então, eles estão preocupadíssimos com essa perda do Éden. E o História da Feiura, que é o terceiro conto, que é sobre o concurso público, é um concurseiro, mas que tem essa questão essencial que ele se acha feio demais. Então, a preocupação dele, toda a experiência de vida dele é lida através da feiura. Todos os contatos que ele tem com as pessoas têm a ver com a pessoa ser feia ou bonita. Ele só consegue ler a realidade desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, ele tem esse sonho do concurso público, que é o Éden. Quando ele finalmente passa no concurso público, ele alcança um êxtase jubiloso, que é como se ele se transcendesse. Ele vira, como ele fala, um corpo concursado, que é como se fosse um corpo sagrado, que está pairando acima de todos os problemas do Brasil. Uma vez que você tem carteira, enfim, tem toda a estabilidade do concurso público. Então, tem esse tema. E, no caso dos Getulinhos, eles estão sempre buscando esse Brasil. Estava falando de novo com o microfone. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Ele tem esse... No Getulinhos, também tem essa ideia de um Brasil perdido a se recuperar. Então, esse tema do Éden é o fio condutor realmente do livro. Essa resenha de ontem foi realmente na mosca. Realmente. Então, tem umas gatas. Tem uma gata também. Quando eu li o seu livro dos gatos, eu falei, nossa, olha só. É que os gatos deles são chiquésimos, são heterônimos do Fernando Pessoa. A minha gata nem tem nome, mas eu acho que ela conheceu um deles. É o gato Álvaro de Campos e o gato Alberto Caeiro. É muito bom isso. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas é que está rolando pergunta também da plateia. As três primeiras perguntas vão ser escolhidas e daí a Yara vai ler. Do que? Podemos fazer perguntas também. Qualquer coisa, só para perguntar para alguém. E a outra coisa que eu também me esqueci de falar que é outra avisa importante é que vai ter autógrafo dos dois autores na livraria Dois Pontos, logo depois dessa mesa. Mas, bom, eu queria retomar esse tema dos gatos, heterônimos. É que tem uma série de outras vozes que dialogam com o texto de vocês que não são referências gratuitas, mas parece que eles estão sempre com uma certa negociação. Tem o Macunaíma, do Mário de Andrade, que eu não entendi se foi intencional ou se foi algo que leram depois sobre o seu conto. Mas tem, você traz o Humberto Eco, você traz uma série de violonistas também e você traz esses dois gatos. A Yara traz muitas referências de música no meio do conto. Tinha uma hora que eu estava lendo o conto e eu ouvia ela falando tipo, saia vermelha, camisa preta, e eu ficava tipo, pô, caralho, acho que isso é a Gabi Amarantos. Mas não tenho certeza. Daí chegava no final do conto e falava, ah, Chile da Gabi Amarantos. Falei, yes! Caraca. Não é verdade. Daí tem o Luiz Melodia, tem o Lu Ruiz, tem várias... E tem um conto que você faz uma coisa tão bonita que você cria um par esquisito assim, um par ímpar entre a Elizabeth Bishop, o Arte de Perder a Nenhum Mistério, e a Eleanor Rigby dos Beatles. E você meio junta... A personagem chama Eleanor também. Eu fiquei muito na dúvida como que vocês dialogaram com essas outras vozes, mas eu acho que é essa pergunta. Tem também... Eu senti muito no seu livro, Yara, alguns trechos que pareciam um pouco, principalmente no Tantriate, Cortar Cebolas, pareciam um pouco a Ilda Hirsch, aquele... o Conto de Escarne dela também. Alguma... Enfim, alguma intenção parecida. É, não sei. Acho que quando a gente escreve entra tudo o que a gente é, o que a gente lê, ouve. Eu não tenho... Não é uma coisa racional. Eu não tenho essa coisa muito... Eu não tenho método nenhum. Nenhum. Eu escrevo não sei como. Uma vez perguntam, como você escreve? Não sei. Não sei como mesmo, mas vai entrando. As músicas, na maioria desses contos, elas sempre... É muito presente. Às vezes, muitos contos realmente surgiram de uma música. Eu estou ouvindo uma música e daí... Nossa, enfim, me dá alguma ideia, ou daí fica aquela música soando. e eu acho que... Sei lá, eu não sei, Rodrigo, mas, no fundo, tudo o que a gente leu na vida aparece na hora que você escreve e não necessariamente... No meu caso, pelo menos, não é programático. Eu não programei. E na hora que... Tanto que, às vezes, você escreve e fala assim, não, já escreveram isso, não dá, vou ter que fazer outra coisa. No meu caso, é mais assim. Eu não sei... No seu caso, me parece assim, até mais... Tem umas referências tão sofisticadas que eu não sei como você faz, mas conta. Acho que o Lou Reed é super sofisticado, um superpoeta. E o Luiz Melody também. No Paraíso do Canibal, tem realmente uma recuperação estilística, como eu falei, desses visitantes, desses viajantes cronistas. E, na primeira parte, tem alguns trechos que são realmente retirados de textos dos cronistas, do José de Astieta. E foi até uma discussão que eu tive com a... Uma dúvida que a gente teve, a editora e eu, se seria o caso de indicar. Olha, isso aqui é um trecho... A gente chegou para a conclusão que, não, melhor não indicar. Mas eu falo aqui, se alguém ler e perceber, não me acusem de plágio, é apenas uma intertextualidade. Mas, a coisa do Macunaíma, eu já falei, esse seria o momento de falar sobre o Macunaíma, não sei por que eu comecei a falar sobre o Macunaíma antes, mas é inevitável, tem uma intertextualidade forte com o Macunaíma, essa mesma coisa do meu canibal imortal, de ele assumir várias profissões. Tem esse elemento no Macunaíma, inclusive tem esse elemento também de uma espécie de concurso público. Tem uma cena no Macunaíma em que o gigante que está com o amuleto dele foi para a Europa e ele quer ir para a Europa, mas não tem dinheiro, então ele resolve ser pianista porque ele viu que o governo estava dando umas bolsas de estudo na Europa para pintores, então ele resolve ser pianista para ver se ele consegue uma bolsa de estudos para ir para a Europa atrás do Muirakitana. Então tem essas referências e tal. No caso do Humberto Eco, é uma grande, é uma certa tiração de onda com o Humberto Eco no conto História da Feiura, o personagem que é obcecado com a própria Feiura, ele entra em uma livraria que tem ali perto do cursinho dele e ele vê o livro. E ele era um cara que fez faculdade direito, ele lia muito na faculdade, mas ultimamente ele só estava interessado em fazer concurso. Então ele entra e vê aquele livro História da Feiura, do Humberto Eco, e ele fica superanimado, assim, poxa, História da Feiura, isso aqui deve dizer alguma coisa sobre a minha experiência e tal. E ele pega para ler o livro da História da Feiura, do Eco, e ele só encontra divagações sobre o belo e o feio, concepções filosóficas sobre o feio, o disforme, o monstruoso. Não tem nenhum testemunho de um feio. Então ele fica indignado com isso. Tem uma hora que ele lê no texto que o Karl Marx dizia que... Enfim, o Karl Marx sugeria que com o dinheiro se podia ter as mais belas mulheres e assim o feio não se sente feio. Isso era uma frase do Marx. Ele fica indignado com essa frase do Marx. Ele fala, claro, o Marx não devia ser feio, porque se ele fosse feio, ele saberia que o feio nunca deixa de ser feio. Então ele tenta fazer uma espécie de testemunho da feiura, da experiência de um feio, que é, de certa forma, uma grande referência a certas personagens clássicas que têm esse tema da feiura. Eu penso, sobretudo, acho que é no Tchekhov, no Tia Vânia, tem essa personagem, uma personagem é muito bonita e a outra é feia. E no Guerra e Paz, o Tolstói, tem um longo trecho do Guerra e Paz que é como se fosse uma pequena história da feiura, mas são sempre personagens femininas. Então eu quis fazer esse, trabalhar esse tema a partir de uma perspectiva masculina. E me valendo o mote do texto, que inicialmente era maior, tinha um diálogo bem maior com o Humberto Eco, com a história da feiura do Humberto Eco, mas que, por um processo de edição curiosa, a gente chegou num texto mais enxuto. É muito interessante esse conto, porque ele passa o tempo todo querendo uma... Essa é a grande questão dele, psicológica, que ele trata na terapia, mas ele não tem realmente certeza do quanto ele é feio. E daí ele entra numa... Tem essa outra moça que está fazendo concurso junto com ele, que chama... Ela tem um nome meio... Parece um nome de estrela. Oriana. Oriana. e ela é superbonita, daí ela começa meio a sair com ele, mas não fica muito claro se ela está dando em cima dele ou não, ele também não sabe muito. E daí vai tendo essa... Uma hora ela fala tipo, você nem é tão feio assim. E daí ele... E tem essa coisa com o pai dele também, que o pai... Você retrasa a origem de por que ele é feio para... a coisa do pai e a mãe foi quem sempre apoiou ele. Só que a mãe vai... Vai ficando com Alzheimer, ela vai falando sobre... Ela começa a tomar meio a voz do pai e falar com ele como se ela fosse o pai. E eu acho muito interessante nesse conto como tem meio três âmbitos, tem o que está acontecendo, o concurso público, as coisas que meio que vão mudar a vida dele, daí tem as sessões dele com a terapeuta e uma coisa que está acontecendo no futuro que é que ele decide que ele vai fazer harmonização facial. E ele também termina em suspenso, que nem o conto da Yara. Você não sabe se ele ficou bonito ou não. É verdade. Não dá para saber. Mas essa frase, mas você não é tão feio, essa frase, você não é tão feio, ele odeia ouvir essa frase, de vez por outra ele escuta essa frase ao longo da vida, ele odeia ouvir essa frase porque desarticula a identidade dele, porque ele já está cristalizado e ele tenta chegar a uma aceitação da própria feiura. Então, essa frase instila o veneno da esperança dentro dele, que talvez eu não seja tão feio. Então, eu volto para esse tema da identidade que está no Paraíso Canibal, em que o personagem passa por várias identidades e ele termina o conto. Cinco séculos depois, ele reencontra o pajé que o tornou imortal através de um feitiço. Ele descobre que o pajé ainda está vivo e aí ele vê na televisão uma foto de um índio sozinho, de um indígena sozinho e que tinha sido avistado. E ele sente uma profunda nostalgia e corre de volta para a mata em busca desse pajé que o tornou imortal. E, assim, ele vai se despindo de tudo, se tira a roupa, é picado por cobras e se fere, vai ficando com febre. E ele vai se despindo de toda a identidade e ele termina no colo do pajé de novo, nessa condição, é como se fosse um corpo desejante, um desejo palpitante que não consegue se extinguir, ele só quer se extinguir e não consegue. Então, tem essa tensão das identidades muito presente ao longo do livro, na história da feiura, no Getulinhos também essa grande questão. É esse personagem, tem o Getulinhos, a ideia é que é um personagem que vai, aos poucos, se radicalizando através do YouTube, vai assistindo vídeos no YouTube e vai se tornando, aos poucos, de certa forma, um Getulinho, mas não bem isso. É um pouco mais complexo. Você acha que essa, então, que seria a fome insaciável do Canibal de Pai, essa vontade de, esse corpo desejante de ter experiências? Isso, é, total. assim, é essa ideia da, no caso do Paraíso Canibal, é como esse corpo desejante, é como se o desejo fosse, é um personagem, assim, talvez ele seja menos macunaímico do que prometeico, assim, ele é esse personagem que o desejo, o próprio desejo dele é essa águia que vem sempre, repetidamente, comer o fígado e nunca termina de comer esse fígado, assim, ele só quer que isso termine de uma vez e não, não termina. Gente, eu queria relembrar, se alguém tiver alguma pergunta, tal, pode fazer, e é isso. Yara, eu queria te perguntar sobre o, sobre o conto que você liga à arte perdendo o aninho mistério e o Eleanor Wigby, como que foi, eu acho que isso uma junção tão curiosa, porque ela traz, ela traz à tona coisas sobre esses dois textos que não, não era tão claro para mim quanto eles têm relação, quanto tem relação à solidão descrita na música dos Beatles e o ato de perder coisas, enfim, a princípio materiais, um relógio, uma pulseira, é um rio, como que essas duas coisas estão ligadas e como que elas refletiram na construção desse personagem, da Eleanor Wigby. Então, na verdade, é assim, ela volta, tem um conto que eu faço, a Epigriff, de onde vem, que essa frase é genial, de onde vêm todas essas pessoas solitárias e eu acho que um pouco todos os contos têm isso, essa pergunta, é por isso que não dá para responder, de onde vêm todas essas pessoas solitárias, e essa coisa de perder, que também é que é a Eleanor, e que daí, assim, virou também, se transformaram em dois contos, essa coisa de perder coisa, de perder coisa, que é meio acidental, você fala, que ruim perder, e na Bishop, ela fala como perca um pouquinho de cada dia, que é bom. Então, eu acho que é isso também, muito... é um pouco essa coisa de escrever, você também vai deixando de ir lá, você vai perdendo, não é perdendo, mas você vai largando coisas, que é o que a Eleanor faz, ela perde, ela não gosta de perder, ninguém gosta, você vai perdendo coisas, mas tem uma hora que ela resolve, ela mesmo, abrir mão, abrir mão de coisas, e acho que escrever também é isso, é você abrir mão, é você cortar, tanto que teve a ordem dos contos, na última que chegou, teve uma coisa, eu estava conversando com o editor, não, vamos pôr, fizemos essa ordem, vai isso, e teve um conto que ficou sobrando, ah, e esse, onde a gente vai pôr? Não, aqui, ali, sabe quando é uma coisa... e é muito difícil, é um conto que eu gostava, claro, por isso que estava lá, mas essa coisa que abriu mão, eu falei assim, vai ficar fora, e eu fiquei tão contente de poder abrir mão e de botar para fora mesmo, e não entrou esse conto, e eu acho que essa... Perdi agora, totalmente, mas eu acho que é essa coisa de você começar, de perder, e é uma coisa de abrir mão mesmo, de abrir mão, de abrir mão, de abrir mão. É interessante que tem esse conto que é sobre abrir mão das coisas e ir perdendo as coisas, mas, por outro lado, tem um outro conto no livro da Yara que é sobre uma cleptomaníaca, que é justamente o oposto, de ficar sempre retirando coisas do mundo e trazendo para ela, mas é uma compulsão que não resolve, então fica sempre essa... por um lado, você vai deixando, largando coisas, mas até que ponto essa carência que atravessa todos esses seus personagens se resolve largando ou se resolve acumulando, como uma cleptomaníaca. É interessante fazer a leitura dos dois, como são meio que contos inversos. É verdade. E ela pega qualquer coisa, bolacha da loja de 1,99. Ela rouba. A gente já está aqui com algumas perguntas e queria pedir para você e a Yara lerem. Depois eu também pedi para vocês dois lerem trechos de cada livro, mas eu tinha uma última pergunta que eu queria fazer ainda. Na matéria que você fez, que saiu sobre o seu livro na Folha de São Paulo, Yara, você fala que o livro onde você pode falar sobre as outras pessoas sem culpa. Eu achei isso tão engraçado. Eu queria pedir para você comentar um pouco essa frase. Não, é... É que eu falei... Porque, na verdade, me perguntaram, porque hoje em dia tem muito... muita coisa... autoficção, etc., e a repórter me perguntou se tinha a ver, se eu estava contando na minha vida e tal. E eu estava falando assim, no fundo, é o que eu falei também um pouco. Assim, eu gosto... É feio, não é? Mas eu gosto de falar da vida dos outros. Então... E, na verdade, na ficção você pode fazer isso sem ser uma coisa socialmente reprovável. É meio uma brincadeira com isso. Mas é bom. Na verdade, eu gosto de... Realmente, eu gosto de ouvir o que as pessoas falam e daí criar uma história. Isso desde pequena. Sabe, você está no ônibus, assim, você ouve um casal com frases... Você já imagina toda a história deles, por exemplo. Então, isso de ouvir... Eu adoro falar com o estranho, e os personagens são meio estranhos. É verdade. Eu virei jornalista, porque jornalista tem que ficar falando com o estranho e perguntando coisas. Eu acho que é um pouco por aí. Mas é muito legal você ficar... Olhar alguém e daí resolver que a história dele é essa e você vai falar. E daí, na ficção, isso também acho que é coisa de jornalista, porque, na ficção, você pode falar o que você quiser. não precisa de fonte, não precisa provar, não precisa ouvir o outro lado. Pronto. Isso é uma das melhores coisas do seu livro, é que tem uma variedade muito grande mesmo de personagens. É como se você escutasse ali toda uma cidade mesmo, uma população mesmo. Isso é fantástico. Vamos abrir para as perguntas, então? Oi, alô. Oi, alô. Opa. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Odorico, porque, na conversa, apareceu bastante essa questão de a gente procurar, que é uma tendência supernatural, quando a gente pensa as obras literárias, de procurar os temas, seja ocultos ou se eles são recorrentes, e até o Odorico citou a resenha, a questão do Éden, do livro dele. E aí eu fiquei pensando que eu queria... A minha pergunta tem a ver com as duas médicas do conto História da Feura, porque, justamente, a doutora Letícia e a doutora Marina, para o personagem, ele está meio dividido entre elas, e, justamente, a esteta facial, que é a doutora Marina, ela diz... O primeiro trecho do História da Feura chama Coesão. Isso me chamou muita atenção, porque parece que, então, quando eu li isso, eu falei, nossa, que engraçado. E vem o começo do conto, eu falei, será que esse conto também não vai estar falando do próprio livro, do próprio livro, com essa ideia da coesão. Mas, justamente, a doutora Marina aparece ali de uma forma muito incisiva e dizendo que, então, ela diz, eu trabalho com coesão para fazer os procedimentos de harmonização facial. E, justamente, a analista, que é a doutora Letícia, diz que não muda nada, que mudar o rosto não muda a visão de mundo do personagem. E ele parece que está entre essas duas possibilidades. Mas isso também tem a ver com o livro, porque... Por que que... Por exemplo, a doutora Marina diz, o rosto precisa ser amarrado. Bem amarrado. É, bem amarrado. Então, o meu trabalho é esse. Tem um rosto oculto aí que tem um desordenamento e eu trabalho com a possibilidade de esse rosto ser bem amarrado. O livro também... Quer dizer, a pergunta tem a ver com isso, mas os livros têm essa exigência da doutora Marina. Por quê? Por que que um livro precisa ser bem amarrado? Por que ele precisa ter temas recorrentes, ou a gente achar? Por que ele não pode ser mais desconjuntado? Então, isso também é interessante, porque, como você contou, Dorico, o livro passou por um processo. E isso que eu queria saber, se esse processo foi um pouco justamente na linha da doutora Marina. O seu nome, por favor, para a TV Virada? Roberto. Valeu, obrigado. Nossa, essa pergunta é ótima. Encontramos... Parece até que eu tenho um... não é um leitor alvulso, o Roberto é meu amigo, então ele já leu o livro com muito cuidado e tal. E essa é uma discussão já antiga que a gente tem, entre uma certa construção mais aristotélica da obra de arte ao qual o Roberto se opõe, e uma visão mais aberta e mais dissipante, talvez. Mas eu acho que é inevitável quando você está lendo um livro, o nosso cérebro tem essa tendência ao mapeamento. Então, você vai mapeando aquele livro e vai, inevitavelmente, apontando certas recorrências e criando um mapa de sentido. É meio inevitável. Mas, por outro lado, o livro existe dentro da cabeça do leitor. Então, para a resenhista da Folha, a Stefania Chiarelli, o que se destacou na leitura dela foi esse elemento do Éden. E, a partir desse prisma do Éden, é como se radiasse uma luz que ilumina certos aspectos de cada texto. Mas, um outro leitor pode fazer, claramente, uma leitura chamando a atenção para outros aspectos, e aí esse aspecto é dênico, fica um pouco mais sombreado. Então, mas essa provocação é interessante. Se a gente teria feito com um livro um procedimento estético de coesão padronizadora, é interessante a pergunta. Chega a ser artística mesmo essa pergunta, mas vou dizer que não. Boa tarde. Meu nome é Guilherme. Primeiro, quero agradecer, vamos dizer, vocês dois, pela coragem de ser publicado, porque é uma coisa que você se despe muito de uma certa forma. Mas, assim, a minha pergunta é, vocês dois vêm de áreas, vamos dizer, de jornalismo e de tradução, e que são áreas que estão, vamos dizer, agora, tendo, vamos dizer, entre aspas, uma espécie, vamos dizer, de interferência de ferramentas tecnológicas que estão dando uma ideia errada de que, vamos dizer, a gente, a longo prazo, corre algum tipo de risco. Mas a minha pergunta é, a escrita criativa, porque não vai conseguir ser substituída por essas ferramentas. Acho que existe um texto muito frio quando é feito por uma máquina, e, esses dias, eu tive que fazer, vamos dizer, uma edição de um texto que tinha todo sido feito, vamos dizer, sei lá, por Iá, e estava um lixo, eu tive que mudar. Então, assim, o calor humano ainda da escrita criativa é uma coisa que, na minha visão, não vai morrer nunca. Então, assim, eu queria, vamos dizer, ela é uma pergunta que tem duas partes. Um, qual é esse, vamos dizer, prazer de sair da área, vamos dizer, de vocês e fazer uma obra, vamos dizer, criativa? e, dois, vamos dizer, qual é o futuro da escrita, vamos dizer, criativa, que cada vez passa a ser como se fosse, sei lá, uma resistência? Obrigado. Bom, difícil. Não gosto de perguntas difíceis. Bom, para mim, eu até brinco assim, o prazer de fazer, é muito o que eu falei, assim, você, quando você, eu adoro o jornalismo, eu adoro a reportagem, eu gosto, as pessoas agora andam falando mal, mas eu gosto e acredito, mas é o prazer disso, de você, da língua, é meio esse prazer que eu falo, você pode inventar, você não precisa provar, talvez você não precise explicar, essa coisa de eu explicar pouco, eu acho que tem a ver com isso, que é claro, que você faz um texto jornalístico, você está ali para ser muito claro, para você ser objetivo, para você provar por que você está fazendo aquilo, e essa coisa que eu falo, você pode falar, imagina, você pode falar dos outros o que você quiser, do jeito que você quiser, enfim, e é um prazer, na verdade, escrever ficção, que é uma coisa assim, melhor que isso, só ler ficção, porque é muito bom ler, é muito bom ler, é delícia, mas, agora, o futuro, gente, qual é a perspectiva de futuro, da escrita, frente à inteligência artificial, eu acho que assim, a pergunta é de um milhão, de dólares, qual é a nossa perspectiva de futuro, hoje, independentemente, em todos os sentidos, eu não sei, eu não sei responder, eu também acho que não substitui, eu também acho que você lê, você percebe, porque, por exemplo, na revista, a gente tem uma sessão que são resenhas que alunos, frequentadores de bibliotecas comunitárias, fazem as suas resenhas, então são textos, claro, não são textos profissionais nem nada, e a gente percebe quando alguém manda, os professores estão tendo esse problema, que o aluno pega uma coisa, faz da internet, copia, usa essas ferramentas para fazer isso, realmente, você lê, você percebe, mas eu não sei se vai se sofisticar a ponto de ficar quase imperceptível, não sei. Naqueles primeiros anos do ChatGPT, há uns dois anos atrás, quando surgiu e ficou aquele furor do ChatGPT, e eu vi alguns amigos das letras pedindo ChatGPT, por favor, e naquele primeiro momento as pessoas ainda eram educadas com ChatGPT, pediam, por favor, você poderia, por obsequio, fazer um poema em decasílabos decasílabos sobre os gatos, e ele fazia, de fato, um poema decasílabo, mais ou menos, ele tinha algum sentido e tudo mais, mas eu dizia que eu só ia acreditar, de fato, no ChatGPT, quando você pedisse para ele fazer um poema, e ele respondesse, não, eu não trabalho com poemas, poesia não vende, eu estou procurando editor para o meu primeiro romance. mas, falando sério, eu acho que nós não temos uma ideia clara, é sempre essa questão da qualidade do texto, no atual momento, a qualidade do texto, da inteligência artificial, ele ainda é perceptivamente baixo, mas, em termos de escrita criativa de literatura, eu não consigo conceber, de fato, só se, de fato, acontecesse a singularidade, se acontecer a singularidade e a inteligência artificial ganhar uma espécie de consciência e angústia existencial e um medo terrível de ser tirado da tomada, ela vai conseguir escrever uma literatura interessante, porque, enfim, o que faz a literatura, todo o valor da literatura, no fim das contas, no fundo de tudo, é a morte, é a mortalidade. Então, assim, a questão é bizarro, mas, assim, o grande asset dos humanos, hoje em dia, frente à inteligência artificial, é a mortalidade, é o fato de que nós morremos e podemos fazer arte a partir dessa angústia, é o que eu acho. Tem mais uma pergunta, eu acho. Para os dois, para a sereia do Rio do Inconsciente, a Yara, e para o Dorico, que não é Paraguaçu. Se vocês leram o livro da doutora Inísio da Silveira, que foi minha chamã no Rio de Janeiro, quando eu fui desenvolver o projeto de digitalização do Museu Imagens do Inconsciente, o livro chama-se Gatos. Ela tinha um apartamento, embaixo ela tinha o mesmo apartamento, que era o estúdio e biblioteca e o grupo de estudo, e tinha mais de 20 gatos. A gente andava lá passando entre os gatos. Vocês leram esse livro. E a Yara, já que o conto dela é sobre uma moça que pega uma criança de rua, eu vivo na rua há 12 anos. Eu sou morador de rua, não sou pessoa em situação de rua. É uma opção filosófica baseada em Diógenes de Sinop, o único filósofo grego mendigo. E se, por acaso, você não gostaria de escrever um conto sobre uma jovem que leva um velho como eu para casa. Obrigado. Pronto, já tenho a ideia. Vou pensar no assunto. A minha gata não é de rua, é de praia. Eu confesso que eu não li esse livro, mas você é a prova viva de que dificilmente o chá de GPT faria um personagem tão interessante. Mas é isso. Maravilhoso. Eu queria pedir para vocês dois lerem um trechinho do livro de cada um. Tem que ser um trechinhozinho que a gente está quase estourando já o tempo. Vou ler um trechinho aqui do História da Feiura, curto. Quando esse personagem, que é o corcoceiro, ele está com esse rolo, com essa Oriana, em determinado momento, ela fala que o Kafka não era tão feio também, o escritor. E aí menciona que o Kafka tinha uma namorada muito bonita, a Milena e tal. E aí é um trechinho que diz assim, é narrado em primeira pessoa. Fui conferir fotografias da namorada de Kafka. Milena Jezenska não era apenas bonita, lembrava a Oriana, a mesma composição malar, o mesmo nariz mimoso, a boca pequena e formosa, mas os olhos eram irrepetíveis. em todas as fotos que encontrei de Milena, parece haver uma coisa turva em seu olhar, como se seus olhos refletissem um oceano em sépia, uma tristeza indizível, que ela suportava dignamente. E isso desde as fotos de juventude, bem antes de Kafka morrer, de ela ser presa pela Gestapo e adoecer no campo de concentração em Ravensbrück, que são as informações da Wikipédia. Era como se aqueles olhos pressentissem seu destino. Os olhos sabiam. Então, não me admiro que uma pessoa assim amasse um artista como Kafka. O que não muda nada. Kafka, como ele próprio admitia, era inescapavelmente feio. Pode ser o começo do... Do pedido. Do pedido. Inventário dos perdidos. Perco um pouquinho a cada dia. Elizabeth B. Acontece com todo mundo. Canetas baratas. As caras nem compra mais. É jogar dinheiro fora. Guarda-chuva. Chato, mas previsível. Óculos, um pouco pior. Precisava deles agora para encontrar uma das tarraxas do brinco. De quatro, Eleonor enfia a cabeça embaixo da cama, alcança um cisco brilhante enroscado em pó e fios de cabelo. Precisava comprar um aspirador. Era efeito da luz. De perto, nada brilhava na massa de poeira. Nada de brinco. Cada vez mais difícil enxergar miudezas a olho nu. Continua de gatinhas, pelada, dando um tempo para absorver o creme hidratante antes de se vestir. Não queria engordurar a roupa. O brinco combinava tanto com aquela blusa. Tenta encaixar uma das tarraxas avulsas. Frouxa. A outra, muito apertada, a haste nem passa no buraco. Vai para a reunião com um brinco só. Ninguém comenta. Sempre foi admirada por sua originalidade. Ganhou os brincos da equipe quando conquistou um grande cliente com uma de suas frases de ouro. Vieram no estojo de veludo com as duas tarraxas e o certificado de garantia da joalheria. Ter lançado o modo usando o brinco só não foi consolo. Eleonora ainda esperava usar o par completo. Avisou a faxineira para procurar nos cantinhos quando varresse o quarto. Adiou a compra do aspirador. Poderia sugar a tarraxa. Pois, gente. Bom, queria agradecer muitíssimo a vocês dois, e a Ariadarico, pelos livros incríveis. Foi um presente poder ler. Agradecer a todo mundo que está aqui e agradecer a Feira da 451 e todo esse evento maravilhoso que está acontecendo ao longo dessas duas semanas. Muito obrigada. 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 Obrigada.